Bom dia pessoal, pilotando o fogão com a Lene, vem para a cozinha hoje para fazer um pudim de leite em pó. Muito fácil, fácil e rápido. Eu já caramelizei a minha forma e vamos agora para o pudim. Então o que eu vou precisar para o pudim? 5 ovos, vou colocar aqui no liquidificador, 500 ml de água, vamos precisar de 1 xícara de açúcar e 2 copos de requeijão, gente, de leite em pó. Já deixei medidinho assim para vocês verem, ó. E vamos bater. Pronto, somente isso, gente. Somente isso. E agora nós vamos colocar aqui na forma, já em banho-maria. E nós vamos cobrir também com papel laminado. E pudim é assim, gente. Passou a faca, saiu limpinho, tá pronto, tá? Agora vai para o forno. Eu coloquei o forno a 250 graus. Pessoal, olha só, o pudim ficou pronto, já levei na geladeira, deixei umas 2 horas e agora eu vou desenformar para vocês verem. Passa a faquinha assim, ó, para soltar o pudim. Olha só como é que ele está. Que beleza. E esse pudim é de quê? Esse pudim é de leite em pó. Leite em pó? Uhum. Vamos ver se ele vai ficar bonito. Ai, tem que ficar bonito. Se ele está bonito. Ai, esse negócio de virar pudim dá um desespero. Caiu. Caiu certinho. Agora vamos ver. Ai, socorro. Olha. Olha, gente, que lindo que ficou. Pudimzão. Olha, e essa calda aqui, gente, é só a gente derreter e colocar por cima. Tá vendo? Então, por isso que a calda aqui dentro tem que ser bem firmezinha. Foi o que eu falei. O pudim, ele solta. Ele solta essa água aqui, ó. E fica essa calda aqui grudada. Ai, se quiser, é só ir no fogo, dar aquela amolecida e colocar por cima. Ou então, deixar ela cair, ó. Porque, olha só. É uma calda aqui. Ela é bem grossa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha ali, ó. Vocês já estão vendo que ela está descendo, ó. Ó. Olha que calda. Olha que maravilha. Olha isso. Uau. Ó. É só deixar, ó. É uma calda maravilhosa. E eu quero mostrar pra vocês aqui. Eu faço e deixo assim no vidro. E eu vou fazer essa semana pra mostrar pra vocês como eu faço, ó. Eu deixo na geladeira. Qualquer pudim que eu faço, qualquer coisa que leva a calda, eu já tenho pronto. Tá? Aí eu já aproveitei, já fiz, pra deixar pronto. Agora nós vamos partir essa delícia aqui pra ver como que tá. Ah, vamos ver. Porque já deu água na boca. Gente, olha isso. Olha a textura desse pudim. Hum. Até eu vou provar agora, gente. Muito gostoso. Olha aqui. Nossa. Olha que delícia. Hum. Tô com água na boca. E olha só, não tem aqueles furinhos nenhum. Hum. Todo inteirinho, todo bonitinho. Hum. Hum. É muito bom, gente. É muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Então façam. Deixem seu joinha. Compartilhem esse vídeo. Vale muito a pena fazer esse pudim, porque é sensacional. Meu filho que não gosta de pudim, não é muito fã de pudim, ele ficou apaixonado. Tá bom? Ah, me sigam no Instagram também. Tá bom? Ó, vou deixar o link das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo, na descrição. Tá bom? Na descrição desse vídeo e de todos os vídeos. Gente, ó. Beijo e até o próximo vídeo. E aí